Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Wagner MT600 E aí como é que vocês estão rapaziada? Só na boa, aqui tá tudo bem, graças a Deus Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, a gente vai fazer aquele negócio que todos os blogueirinhos estão fazendo, né mano Que é o negócio da playlist de funk, fé E eu nunca fiz esse vídeo aqui no meu canal, então hoje eu resolvi trazer pra vocês E claro, né mano, canave, quer dizer, ah, lembrando que eu já tinha trazido esse vídeo assim Só que com a molecada, curtindo o som e tudo mais Hoje não, hoje a gente vai dar um rolezinho na hora aqui, ó, como vocês podem ver Tá bem, sua avó, tá de boa, então vamos dar um rolezinho na hora, escutando as melhores músicas aí Que tá bombando, que tá tocando E mano, vocês estão ligados que o bagulho vai ser louco Então já deixa o like, se inscreve no canal e partiu, né mano Já deixa o like e partiu, né mano Fazer aquele rolezão daquele naipa com o Pejôzão, né mano Faz tempo que a gente não traz conteúdo com ele, né E a Braba tá aqui, né Gistezona Cris Lane, minha esposa, né rapaziada E pra mim o bebezão tá lá atrás, certo? E já vamos filmar os mano aqui, ó, acelerando tudo Chama, vamos ver Chama, cachorro Vem, caralho E marcha, rapaziada Fala, mano O que que aconteceu? Fala a hora pra mim A hora? Deixa eu ver aqui Aí ó, que Deus abençoe a vida de todo mundo aí Na humildade aí Nós tamo aí na... Certeza, mano, isso aí Na correria aí Carreando aí em Matinho Aí ó, os mano tá ali, ó Descansando as perninhas ali Show de bola, mano Como que é seu nome? Como que é teu nome? Aqui é o mais velho Mais velho? Então é nóis mais velho Tamo junto Valeu Então é isso aí, né rapaziada Tamo preparando Deixa eu acender essa luz aqui Tamo preparando aqui, né rapaziada A playlist Minha esposa tá aqui, ó E eu vou mostrar pra vocês Uma parada, mano Que a gente comprou Esse tempo na internet Muito da hora Que eu comprei não, né Minha esposa aqui Crislane comprou, certo E mano, é uma parada Que você consegue conectar O teu celular No bluetooth Aqui do rádio Pode... O rádio Se o rádio tiver USB E auxiliar Você compra essa paradinha aqui, ó Que é um fiozinho Ele manda O sinal de bluetooth Pro seu celular E você pode conectar O que você quiser Show de bola, né rapaziada Então já fica mais uma dica aí Pra vocês Beleza, amor? Preparado aí as músicas? Então vamos começar com qual? Prostituto Vagabundo? Isso Ai, tá, pega Então mete marcha, amor Vamos ver qual que é a dessa Essa é boa, né? Essa é... Essa tá tocando Em todos os sucessos, rapaziada Ô, estrona É verdade, né? É verdade, né? É verdade, né? Depois de... A dor de devorada Esperando, né? É uma cama desmorona A dor de devorada Esperando A dor de devorada Esperando E aí, rapaziada, gostaram aí do Prostituto Vagabundo? Você é louco, essa música aí tá tocando em tudo quanto é lugar. E agora, rapaziada, vamos tocar uma aqui, ó, que é Maçã Verde, né, amor? MC Ariel. Vamos meter marcha, então. Mete marcha aí, amor. Vamos que vamos. Bora. Essa é top, hein, rapaziada. Só se liga. Essa é chave. Ela se interessa, eu tô de nex, jogando a peste, antes essa peca, hoje tá caçando, já já acende o final da beca, eu não me engano, na vela já, na vela já, tem festa, que a gente tem festa, é dia de bairro, não tem, pode procurar. Só colocar até ela, gosta assim, fora a posição que eu vou colocar. Deixa eu ver essa pula, pula na ponta do pé. Você é o melhor vestido e tirar, se quiser, se quiser. Ó, rapaziada. Ó, rapaziada. Agora você já sabe né família, essa aqui vocês conhecem Batatinha frita, um, dois, três Vai Ai caramba, olha ela vai Ai caramba, olha ela vai Ticotão, que visão, muito linda ela Popozão, rajadão, que rapidez Foi embora E ai amor, que música foi essa ai? Então é isso ai rapaziada É o seguinte mano, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa muito like e comenta aqui qual das músicas que vocês mais gostaram aí do rolê, certo? E é isso mano, deixa muito like e comenta aqui na próxima vez E se tiver bastante like, como eu falei pra vocês, a gente vai trazer outro vídeo assim pra vocês Beleza? Então é nóis, tamo junto, valeu e fui!